Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí Vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, vocês se inscrevendo no canal, é lógico né? Eu venho mais com um vídeo aqui, de um serviço, uma limpeza de um terreno aqui, cheio de pedaços de ferro, entendeu? É pedaços de ferro velho mesmo, aí cheguei com um caminhão, estamos esperando aqui a Retos chegar, pra mim dar continuidade Aí encontrei uma máquina aqui inusitada, vocês conhecem a nossa FH né? A Vovózona, eu encontrei uma aqui parecida com a Vovózona, é parente dela Mas só que a aranha, olha a garrinha dela ali gente, essa daqui é até mais moderna do que a Vovózona lá Motor aqui de tração dela, mais moderna Ó a bichona, olha o nome da máquina que botaram nela É ali ó Botaram o nome da máquina de Hilda Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuação aí ao serviço né? Que eu tô mostrando primeiramente a área aí, vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, aquele joinha Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações E podendo compartilhar os vídeos, eu agradeço muito, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuação ao vídeo Olha aí galera, voltando aí ó, chegou aí a Retrozinha pra mim começar os trabalhos, já carreguei a primeira viagem aqui ó Comecei a dar uma raspada aqui, mas só que tem muita borra de ferro Muita borrinha de ferro, entendeu? Apesar de tubo, aí tem que tomar cuidado pra não... Aqui ó, é um tubo Pra não furar o pneu da Retro Entendeu? Mas a gente vai fazendo o serviço devagarzinho Valeu galera? Daqui a pouco eu dou continuidade aí Que eu acho que eu vou fazer, vou pegar lá dentro, lá rebaixando o chão Valeu? Daqui a pouquinho eu volto Um abraço hein Fala aí galera, beleza? Voltando aí, continuação ao vídeo aí Eu fiz o corte aqui do solo aqui ó Fiz uma limpeza aqui E retirei aquele patamar que tinha aqui De 40 centímetros Tô acertando o solo junto com o solo dali de dentro Pra depois poder puxar o nível Valeu galera? O material tá sobrando nisso aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá ficando Valeu? Um abraço aí Fala aí galera Voltando com o vídeo aí Finalizando ele né Eu fiz aqui o corte aqui Tirei 50 centímetros aqui Aqui essa patamar aqui de fora a fora Só tinha esse cantinho aberto aí 50 centímetros Fiz a retirada daqui Ainda falta tirar um pouco aqui agora Valeu galera? Aí vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli